Mas vamos dar um pulo aqui, porque a gente tem que andar rápido, né? Depois da morte da Fênix, e aí nós temos também ainda aquela história retroativa com o Vindix aparecendo. Aí chegou até aquela edição do Um Arif, o que aconteceria se a Fênix não tivesse morrido? Sim, sim. Pô, e aí tem aquela história clássica do X-Men contra o Vendigo, e aquela fase muito foda da ressurreição da Electra também, né? Isso mesmo, é onde exatamente eu tava parando aqui na coluna. Aquela história com o Vendigo aparecendo contra os X-Men é a estreia do Trajma Rol. Exato, exatamente. Só uma parte aí, edição 35, o primeiro contato que eu tive com Dante Alighieri, que os X-Men vão pro inferno de Dante. É verdade, é verdade. E eu lembro que eu fui atrás pra ler, eu comprei daquela coleção Primeiros Passos lá, comprei o Divina Comédia. É. Por causa dessa remédia aqui, cara. Caraca, muito boa essa história. Velho, arte do John Romita Jr. com arte final do Bop e Macmillan. É, na época que o Romitinho tinha um desenho bem... Os primeiros trabalhos dele, cara, é um dos primeiros trabalhos dele na Marvel. Exatamente, cara, exatamente. Tempo que ele seguia a escola John Brine ainda, né? É, ele tava pegando o título, cara, dizendo que o Brine... Na época que ele não chutava bundas, T.S. É, mas ô, cara, ô, 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 e a Viúva Negra na historinha do Demolidor, na edição 40, hein, velho? Gostosinha com aquela roupinha colada. Cabelinho curto, cabelinho. Quem escutava e pensa, quem não conhece a revista, vai pensar, não tem que comprar essa revista pornô, não tem que comprar essa revista pornô. E aqui nós temos o primeiro capítulo, justamente, da saga do Dias de um Futuro Esquecido, né, cara? Tu tem o Anjo já de volta na equipe... Fazendo cagada, né, na Sala do Perigo, né? Treinando com eles na sala do Perigo, né? Nunca gostei do Anjo. Ah, mas eu gosto, né, cara? O que você faz? Eu avuo. Eu avuo. Quem que não avua nessa porra de universo Marvel? Sem asa, nem precisa de asa. E aí a gente tem a continuação da saga, ela vai pra edição 41. Eu acho, particularmente, essa capa muito bonita, que tem o rosto do Demolidor ao fundo, e a Electra tá se especulando que ela voltaria à vida, né? Não sei se vocês estão vendo a capa da 41. Sim, sim, sim. Muito bonita essa capa, o Frank Miller usando aquela retícula só de... E vinha figurinhas do álbum California Dreamers, né? Foda-se. Cara, a parte foi importante, poxa, cara. E o Radinho Bola, da Copa, no final? Calma, nós já vamos chegar nos anúncios, calma, cara. Super telão, transforma a sua TV no cinema. Vamos além da edição 40 e tantos, lá que tu tinha estreia da tropa alfa, né? Teve a saga do Dias de um Futuro Esquecido. Cara, é incrível, galera. A gente lembra da saga do Dias de um Futuro Esquecido como se fosse uma puta saga. E foram duas edições. Só tem duas edições. Saga de duas edições só. Mas a gente teve a volta justamente do Dave Crocon pro título... Eu fiquei com raiva nessa época. Falei, cadê o John Beane, caramba? Quem é esse cabaço, Dave Crocon? Cabaço? Só o cara que criou a porra toda, né? É, exato. Mas isso, quando foi os Eternos, eu falei a mesma coisa. Quem é esse cabaço, esse Jack TV? E foi nessa... Ah, eu tô vendo que teve uma história do Manta e a Daga. Eles vieram pro Superman e o Tronso. Saíram do Herói. Aham. E a Daga era gostosa pra caralho. Desenhada pelo Rick Leonard. Rick Leonard, exato. O Dave Crocon mandando o Vênus X-Men. Daí tu já tinha também a arte do leitor. Tinha esses desenhos de Dias. Pô, desenhos de Pusco, pra caralho. Eu tô vendo uma capa. Parece que não que eu montei a arte pra lá, hein? Opa, hein? Fala, Rogério. Fala, Rogério, agora. Tem uma capa aqui de Super Aventuras Marvel, 47, com o mestre do Kung Fu. E tem uns caras no fundo. Os executores. Os caras não só tem... Eram três irmãos. Um não tinha o braço direito, outro não tinha o esquerdo e outro não tinha os dois. Meu Deus. É verdade, cara. É que é verdade mesmo. E eles tinham lâmina no lugar da... Eu lembro que esses personagens aparecerem numa história do Wolverine depois, cara. É que era assim, o primeiro fazia a chun, o segundo fazia a chun e o terceiro a chan-chan-chan. Meu Deus. O que é isso? Pô, você nunca assistiu àqueles filmes de Kung Fu, né? Dos anos 70. Mas essa capa era muito bonita, cara. Cara, e essa história... Nessa revista tem aquela história da tropa alfa daquele cara... Como é que era o nome dele? O mestre... É o mestre. O mestre do mundo. O mestre do mundo. Cara, e aí eu lembro quando ele fala da nave alienígena que pegou ele e dissecou ele vivo. E ele sentiu toda sendo dissecado, né, cara? Cara, é muito foda essa história, velho. Porque tem o Namor, né? O Namor parte da história. Cara, e tem uns quadrinhos que graficamente o Burn resolvia de uma maneira que eu nem vou entrar em detalhes porque é tão foda que no episódio do Arquist sobre o Burn a gente fala. É, tipo aquela história com o Pássaro da Neve que ele fez três pássaros de desenho. Exato. A Tropa Alfa eram as histórias que eram mais puxadas pro terror até, né? Tinha um pé no terror. É, exatamente. Mas vamos avançar aqui rapidamente. Vamos entrar na fase em que a revista começou a virar a lombada canoa. Acabou a era da cola na mirada. 54. São 54. Com a capa da Tropa Alfa, toque da morte. Fundo cor de... Rosa com logo amarelo. Que ótimo. É. Eles lutavam contra aquela vilã que tinha uma espada que tinha a espessura de um átomo. Nemez, né? É. Acaba imaginando isso. Que era o Proto Deadpool. Pois é. Era o Proto Deadpool. E eu não sei como é que essa... E ela falava que a espada, ela pode... cortava só separando as moléculas, né? Como é que ela guardava na bainha, então? Essa merda. Era mesmo a bolsa do xamã, né? Parava em lugar nenhum. Essa história é foda quando ela retalha o cara no final, lembra? É, o cara do Toque da Morte lá. É, eu fiquei olhando e fiquei imaginando que eu vi aquela pára... Caralho, vai mostrar o cara caindo deixando tudo descortejado. Virei a pára e não tinha nada. O filho da puta, esse jogo... Cara, aí é legal que na edição seguinte... Olha só que interessante, né? O Demolidor sempre... Só uma coisinha, Gadê. Tem umas... Que nessa época começam as histórias muito legais também sobre a Terra Selvagem. A história do Zabu, lembra? Do Tigre dentro de Sabre. Ah, sim. Pô, foi muito legal também essa sequência. O Bruce Jones ainda escrevendo. Tinha até a historinha do Mogli também, né? Do Mogli? A história eu tô... Tinha. Mas a historinha acho que o Gil Kane desenhava, do Mogli. Sim. Do Mogli mesmo. É, tá. Agora eu tô ligado. Mas era muito legal isso aí. Era material pra... Essa também foi a fase quando o Frank Billy saiu do Demolidor, né? Que deu aquele bar que entrou o Mazzuccelli e o D'Anil. Não, antes do Mazzuccelli foi alterando um artista pro outro, chegou até o Paul Smith desenhando uma história. Eu sei que quando entrou o Mazzuccelli o roteiro era do Daniel Newell. Sim, sim. Daniel Newell, é. Apesar de achar... Olhando hoje eu vejo e acho legal os desenhos, né? Mas eu não gostava, cara, da época. Achava... Falei, pô, que merda. Parecia muito paradão. É a questão da troca, né? A gente tá gostando do Frank Miller, mudou, foi porra. E é aqui que tem a história do Conto de Fadas, né? Da Kid Pride, lá. A primeira vez que a gente tem aqui de universo. Aquele universo meio ficcional com os bães, né? Que o Logan é o demônio da Tasmânia. É verdade. O Logan tá castanho. Eles pintaram o cabelo de castanho. O veneno tá canho. Canho, é. É. Começamos a fase também dos X-Men já mudando um pouco os desenhistas. De vez em quando entra o McLeod, às vezes entra, de novo, entra o Cockrum. E tem uma história aqui desenhada por um cara chamado Jim Sherman, que é horrível, cara, o desenho. Nunca mais vi esse cara desenhando. Jim Sherman desenhando o X-Men, né? É, acho que era um... Ele fez filhinho. É, é. Aqui, nossa. Vamos lá. Isso aí. Vamos lá. E aí